Olá, olá, olá! Para você que está aqui no nosso GTV ou no nosso YouTube, hoje o tema da live é o poder do medo na ansiedade. Boa noite você que está ao vivo aqui comigo no nosso canal, no nosso Instagram, Chega de Medo e Ansiedade. Essa live acontece todas as terças-feiras, às 9 horas e 9 minutos da noite. Todas as terças nós estamos aqui. Faça frio como agora, faça sol, faça chuva, faça feriado. Boa noite, Cássia, boa noite, Josilara, boa noite, José Cardoso. Um abraço, José Cardoso, para você, para sua esposa Viviane. Boa noite, Isadora. Como estão vocês? Aqui eu estou em Indaiatuba, interior de São Paulo, e está frio. Mudou a temperatura radicalmente. O clima lembra muito a ansiedade, não lembra? A gente está bem, do nada, vira o tempo interno. Como é que está o seu tempo interno? Você está no verão? Está na primavera? Ou está no inverno? Ou seja, como está você hoje e a sua ansiedade? A gente vai falar sobre a questão do medo. Como o medo pode ser positivo no processo da ansiedade e como ele pode ser negativo. Hoje é dia 22 de setembro. Ontem foi dia da árvore. Boa noite, Eiko. Boa noite, Cássia. Vocês que já estão ao vivo comigo, por favor, vai me dando um joinha se está tudo bem a transmissão. E eu peço também que você compartilhe essa live. Aí no rodapé tem como se fosse um ícone assim, ó, um aviãozinho, né? Se você aperta esse aviãozinho, você pode mandar essa live, o convite para a pessoa participar dessa live ao vivo também, como você, para os seus amigos que você sabe que tem uma questão de medo. Quem é que não tem medo? Fala para mim. Todos nós sentimos medo. Pois é. Então, está na hora da gente conseguir discutir isso de uma forma que a gente aprenda a gerenciar, aprenda a administrar esse medo e utilizá-lo a nosso favor, porque dá para fazer isso sim. Então, obrigado para vocês que já me deram joinha, sabendo que agora a transmissão está ok, a gente pode tocar o barco. Em primeiro lugar, né? A gente já fez uma live chamado Poder da Gratidão, então eu quero começar agradecendo. Agradecendo a você que todas as terças-feiras tem estado aqui com a gente. Agradecer a maquiagem de hoje. O que vocês estão achando? Vocês sabem que eu tenho uma personal make-up, uma personal stylist, uma personal organizer. Eu tenho uma personal de tudo aqui, né? Eu tenho uma filha em plena adolescência. Então, ela está testando suas múltiplas possibilidades e eu acabo sofrendo de tudo isso. Inclusive, testando as múltiplas possibilidades com a ansiedade dela. Sim, eu venho de uma família de ansiosos e minha filha tem realmente um quadro de ansiedade. Não dá para dizer que é um quadro de transtorno ansioso. Mas, eu diria assim, ela escolheu muito bem a mãe dela. Porque se não fosse a mãe dela, especialista em tratamentos para ansiedade, psicóloga, eu, ela estaria enrascada, né? Ela tem toda a fundamentação para isso se transformar num quadro de transtorno ansioso, né? Então, obrigada, José Cardoso, que está dizendo que a maquiagem ficou legal. Deixa eu cumprimentar um pouco mais as pessoas. A Isadora está dizendo assim, Sandra de Deus, hoje eu estou muito nervosa. Então, seja bem-vinda, vamos conversar ao vivo. Essa live se propõe a isso, né? A estar batendo um papo com você e você é minha convidada. Você é meu convidado para estar aqui, né? Na tela comigo, a gente vai dividir essa tela aqui em dois e você vai fazer parte dessa live. E, ao te ajudar, o bom é isso. Eu ajudo muitas pessoas, porque a gente, quando vê o outro, o outro nos serve de espelho. Então, a gente consegue ver refletido, através do outro, as nossas questões. E aprender com o outro também. Como ele se vira, o que ele está fazendo que não deveria fazer, isso nos ajuda, né? Então, o aprendizado, ele acontece através do outro, na relação. Então, é muito bom, se você puder estar ao vivo comigo, sinta-se convidada, tá bom? Especialmente você, tá, Isadora? Deixa eu dizer aqui, então, né? Terminar aqui meus boas-noites. A Isadora está falando que ela é de Minas e está fresco, né? E boa noite, Vinícius, boa noite, tá, Castelli, boa noite, Tatiane, boa noite, Márcia, boa noite, Ariane, boa noite, Aline, boa noite, Milena. A Isadora está dizendo assim, que será que pode ser retirada de um remédio que juntou com a TPM? Me conta mais como é esse nervosismo, tá? O que que tem no nervosismo? Você está tremendo, você está só sentindo uma aflição interna, você está irritada, você está explosiva, você já brigou, você já está dormindo demais, você está comendo demais, como é que essa cara de nervosismo, Isadora? Aí eu consigo te dizer mais o que que pode ser, tá bom? Boa noite, Fátima, boa noite, Alete, boa noite, Kelly, Boa noite, Boa noite, Leila, boa noite, Gisele, boa noite, Gualberto, Josi, né? Josi é o nome todo, tá? Que bom tê-los todos vocês aqui. Boa noite, Cida. Então, eu estava convidando vocês para fazer parte e também para vocês convidarem os seus convidados aqui, né? Mandar o aviãozinho aí e convidar mais pessoas que você conhece que podem ser beneficiadas, né? Eu estou aguardando, então, Isadora, você me explicar um pouquinho mais o que você está sentindo, tá? Para eu poder te dizer exatamente o que que é esse nervosismo, né? Que você está dizendo que está muito nervosa hoje. Boa noite, Inês. Inês é minha companheira, minha parceira de trabalho. A Inês está aí nos bastidores dos nossos comentários junto comigo hoje. Fátima está dizendo, boa noite, sou de BH, seja muito bem-vinda, Fátima. Na quinta-feira passada, eu fiz com uma amiga minha de BH que estudou comigo uma live. Na verdade, eu estava aqui no interior de São Paulo, ela estava aí em BH e uma outra amiga em Campina Grande, lá na Paraíba. Não é incrível essa internet? Que bom! Batemos 22 pessoas, dois patinhos. Hoje é dia 22, 22 pessoas aqui na live e eu dizia para vocês o seguinte, ontem foi dia 21 e dia 21 foi dia da árvore. E a gente está sempre, eu e Inês, homenageando a árvore, comparando a árvore com a ansiedade, né? A gente diz assim que a ansiedade que a gente vê é como uma árvore. A gente vê o tronco e vê a copa, não é? O que que seria o tronco a copa? Por exemplo, no caso da Isadora, o nervosismo. No caso meu, pode ser uma batedeira do coração, no seu caso pode ser uma dor de cabeça, pode ser também uma crise de ansiedade, uma crise de pânico, aquilo que a gente vê. Mas a árvore, ela é tão grande para cima como é para baixo. Para baixo a gente tem as raízes. E eu e a Inês, enquanto especialistas em tratamentos para ansiedade, a gente não foca naquilo que você vê, que é o tronco e a copa. A gente foca na raiz. Dentro dessa raiz, está presente exatamente o tema dessa live de hoje, medo. emocionalmente, a base da ansiedade tem medo. Deixa eu cumprimentar mais pessoas aqui, que tem bastante gente entrando hoje, que bom, fico muito feliz. Boa noite, Cida, já falei. Boa noite, Francisca. A Kelly está dizendo assim, tenho ansiedade e síndrome do pânico, morro de medo de chuva com ventania. Passo muito mal, não sei mais o que fazer. Ok, Kelly, vamos te ajudar então. Você, se você quiser também, entrar ao vivo. Boa noite, Priscila, terapeuta holística. Boa noite, Júnior. Então, né? A Isadora, eu tô aqui aguardando para a Isadora me dizer mais como que é o nervosismo dela, tá? Eu não sei se eu cumprimentei a... Ah, ela disse aqui. Eu pulei, tá? Na verdade, aqui no meu touch, eu passei direto e reto aqui. Vamos lá. O José Cardoso está dizendo o seguinte, né? O José Cardoso é uma pessoa bem querida, que nos acompanha há bastante tempo e tem evoluído, né? Na sua ansiedade, né? Na sua melhora da ansiedade. Eu aprendi muita coisa com vocês nas lives, só tenho a agradecer a vocês, Sandra e Inês. Muito bem, José Cardoso, vamos lá. Qual é a principal técnica de controle, tá? Não de cura, mas de controle da ansiedade, José Cardoso. Diz pra gente aí nos comentários o que você sabe, que você aprendeu, que é a principal técnica de controle da ansiedade. Que a gente pode até ajudar a Isadora, que tá nervosa com essa técnica, né? Então, a Isadora tá dizendo assim, ó. Como que é o nervosismo dela? Que foi o que eu perguntei. Muito explosiva, descontando tudo no meu marido, com um pouco de aperto no peito, tá bom? Então, esse nervosismo tem cara de TPM, tá? Limear, né? De irritabilidade muito alto, ou seja, eu me irrito muito fácil com alguma coisa e tô explodindo, ou seja, eu tô pavio curto. É... Eu não sei se vocês sabem, né? As mulheres que estão presentes aqui, tem uma questão que os nossos hormônios influenciam diretamente o nosso estado emocional. Portanto, eles têm uma implicação direta na ansiedade. Os homens não sabem o que é isso que as mulheres vivem. Os homens não têm nem ideia o que é ciclar nos hormônios, mas nós mulheres temos. Eu atendi uma pessoa, é... semana passada, que ela disse assim, Sandra, você precisa me ajudar? Eu fico irreconhecível três dias antes de menstruar, ou seja, no período da TPM. Como que ela fica? Parecida com vocês, Adora. Extremamente irritada, extremamente sensível, tudo incomoda, tudo irrita, coisas que naturalmente ao longo do mês não a irritariam quando ela está nesse período que é a tensão pré-menstrual, fica irritada. O hormônio desse período é exatamente o mesmo hormônio quando se está grávida. E quando a gente está grávida, a gente não fica sensível, a gente não fica chorona, a gente não fica mimimi, a gente não fica se sentindo mais fraca, porque também tem uma frouxidão articular nesse período. Então, a gente realmente fica diferente. Para vocês terem uma ideia, a gente perde cerca de 30% da nossa força física e da nossa concentração. Então, os hormônios femininos, eles têm uma implicação direta na gente, tá? Então, uma influência assim. E aí, a Isadora disse também o seguinte, que ela também está com uma retirada de medicamento. Se você está retirando especificamente antidepressivo, Isadora, isso também ajuda a aumentar o grau de pavio curto, ou seja, de controle dos impulsos e de limiar de frustração. Ou seja, eu me irrito muito mais fácil, tá? Por quê? Porque uma das formas da gente controlar as TPMs quando elas são muito fortes, quando são aquelas TPMs que ninguém aguenta e TPMs muito prolongadas, ou seja, 10 dias antes de menstruar, que é um período muito longo, a gente trata esse período, que é considerado um distúrbio, tá? Com antidepressivo. Então, você está sob a ação hormonal somada a uma ação da falta de uma medicação, se for antidepressivo, tá? Eu não sei exatamente que medicação você está tirando. Então, se explica muito, sim, que você está aí. O que é esperado, então? Então, você menstruar é a mesma coisa que tirar com a mão, né? Eu falava pra vocês que a ansiedade é meio parecida com o clima, do nada, parece que fecha o tempo, né? Do nada, vai se abrir o sol a hora que você começar a sangrar, começar a menstruar. Por quê? Porque é outra modulação do hormônio. E é como se você pudesse extravassar, através daquele fluxo sanguíneo, tudo aquilo que realmente te incomodou, tá? E a gente, né, acaba desconectando-se do nosso corpo e acaba ficando mais suscetível a essas variações. Então, mulheres que menstruam, assim como a Isadora, tá? Notifiquem os seus parceiros, as suas parceiras, quando vocês estiverem perto de menstruar. Porque a gente se modifica. Sim, se modifica. E é preciso que a gente ajude aos outros a nos ajudar. A pegar mais leve, a não decidir muita coisa nesse período. Por quê? Porque a gente tá negativa, tá irritada, tá sensível, tá de saco cheio e quer explodir com tudo. Pra logo acabar e se livrar e termina sempre em choro essa história toda, tá bom? Beleza? Isadora, me dá um joinha se for antidepressivo o remédio que você tá parando, tá bom? Deixa eu, vamos aqui. Então, a Gisele tá dizendo assim. Como lidar com tanto medo de pegar o vírus? Cada hora é um medo diferente. Faço de tudo para não absorver, mas parece que o corpo reage, tá? Então, temos a Gisele com medo de vírus, temos a Kate com medo de chuva, né? Com ventania, é isso mesmo, né? Se vocês estiverem aí presentes, tá? Vamos lá responder, porque hoje o tema é exatamente isso, né? É a questão do medo. A Kelly disse isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Opa, peraí. Tem uma pessoa que quer participar. A Josiane tá convidando aqui pra participar. Como essa live eu falei pra vocês, né? Que eu divido a tela com vocês. Então, eu vou convidar. Às vezes a pessoa pede pra participar, mas é por engano. Então, eu vou te chamar, tá, Josiane? Eu não sei se você tá presente. Vamos lá. Eu vou aguardando uma resposta. O José Cardoso tá perguntando aqui e a Márcia também. Deixa eu ver o que que aconteceu. Olá, boa noite! A Josiane aceitou, mas cancelou. Então, vamos lá. Vamos saber as outras enquanto a Josiane se posiciona aqui. Deixa eu ler outros comentários que tem bastante hoje, tá? Que bom! Eu gosto bastante quando vocês participam, porque essa live é pra vocês, né? Aliás, tudo que a gente faz, né, Inês? É pra todo mundo que sofre de ansiedade e que precisa saber que tem, sim, uma cura possível pra você, que existem tratamentos, inclusive online, como o que nós oferecemos, que pode realmente te ajudar, né? A Josiane tá dizendo assim, eu sou muito ansiosa e minha ansiedade é pra doce. Tenho esse vício. Ah, tá. Uma compulsão por doce, né? Então, Josiane, eu te chamei, mas eu não sei exatamente se você queria entrar. Me dá uma resposta. Bom, José Cardoso, né? Presente, aí sim! Eu perguntei pra ele, lancei um desafio, qual é a principal técnica de controle da ansiedade? E o José Cardoso respondeu corretamente. Palma pro José Cardoso! Quero que vocês mandem um monte de coraçõezinhos aí pra ele, porque ele merece. A técnica da respiração, pra manter a calma. Sim, é a técnica mais ansiogênica que pode ter e que você resolve em dez minutinhos, toda aquela crise, todo o nervosismo, isso passa. Então, Isadora, você que tá aí com essa questão, né? Utilize a técnica da respiração dos cinco passos, tá? Talvez nessa live eu ainda fale os cinco passos. Mas, se eu não falar, já fica dito que você pode ir até o nosso canal do YouTube, Chega de Medo e Ansiedade, e você vai lá buscar Respiração dos Cinco Passos. Tem um vídeo lá. Aliás, nós oferecemos 15 técnicas, não só da respiração, tem mais 14, pra você controlar sua ansiedade sem remédios. Então, pra você que sofre aí de medo do vírus, pra você que tá com medo aí, né? Da chuva, da ventania, também tem coisas lá que vão te ajudar, tá? Técnicas de relaxamento extremamente eficazes. E a da respiração também pode ser usada nesses casos, tá? Boa noite, Adriele. Eu não sei o que tá acontecendo, gente, mas vocês me perdoem aqui, porque o meu celular, eu não sei o que houve aqui nesse touch, ele não tá rodando os comentários. Então, eu tô demorando um pouquinho mais do que eu gostaria, né? A Suelen. Boa noite, Suelen. Suelen é outra nossa querida aqui, que nos acompanha, né? Ferrenhamente com o Telegram, dando sempre feedbacks. É isso mesmo, Suelen. Meio cap top. É isso aí. Foi o que eu dizia no começo da live. A Josiane tá dizendo, eu sou muito ansiosa, inclusive a neurologista disse que sou uma calma falsa. Também tenho muita enxaqueca antes, durante e depois. Sim. Boa noite, Zenir. Então, a Isadora tá me respondendo porque ela tá tirando a Fluxetina. Fluxetina é um antidepressivo e ela te ajudava, sem você saber, a melhorar esse período de TPM, tá? Então, é isso sim, né? O que você vai precisar fazer é, quando você retornar no seu médico, você diz, olha, eu tô retirando, fazendo o desmame da Fluxetina, beleza, fiz como você me mandou, mas no período pré-menstrual, eu tive assim, muito nervosa, chorei já há dois dias e você vai contar a história porque dá pra ele, né? Pensar o que ele pode te ajudar, tá? A Márcia tá dizendo assim, tenho muito medo de tomar remédio, quando tenho que tomar, já fico ansiosa e começam os sintomas. O José Cardoso tá dizendo assim, temos que saber que a crise de ansiedade e pânico, ela não mata. É que a mente de uma pessoa ansiosa pensa isso, exatamente, né? Mas não mata. Não, não mata. A Andressa tá dizendo assim, eu estou sofrendo tanto com a ansiedade, você tá no canal certo, Andressa. A Suelen tá dizendo, essa técnica da respiração é vida, é isso aí. Maria Ferreira, eu uso essa técnica, aprendi com vocês, muito boa e funciona mesmo. Que bom, gente. A Suelen tá dizendo assim, a técnica do aqui e agora também maravilhosa. Tá vendo, Suelen? Como eu disse pra vocês, né? Ela tá muito presente na gente. E a gente tem o canal do Telegram. Então, pra você que sofre de ansiedade, tá buscando uma ajuda, lá no Telegram nós fornecemos conteúdos exclusivos, tá? E aí vocês vão conseguir conhecer de verdade quem é a Sandra e quem é a Inês. E por que que a gente pode ter essa autoridade aqui com vocês de fazer duas lives por semana, de ter mais de 500 vídeos no YouTube, de realmente serem consideradas especialistas em tratamentos por ansiedade e poder afirmar pra todo mundo, pra quem quer que seja, que ansiedade tem cura sim. Não só tem cura, como uma cura numa velocidade que você vai duvidar. Mas a gente sabe que é verdade. Porque nós temos dezenas de pessoas que já passaram pelo nosso tratamento online e que saíram de um quadro de ansiedade médio, grave, com crises, tomando remédio em apenas 21 dias. Tá? Então a gente sabe que a gente pode dizer isso da cara pra bater. Você pode gritar, truco, Sandra! Não acredito! E a gente vai te comprovar que sim. É possível. Desde que você faça um tratamento que trate a base. A maioria das técnicas que nós ensinamos, infelizmente, não trata a base. Ela controla os sintomas. Mas a base, a raiz, como no exemplo da árvore, não. Ela não trata. As técnicas de controle não servem para tratar a base. servem para tratar o tronco e a copa da árvore. Mas existe sim um tratamento que vai a fundo, vai na raiz, com técnicas específicas que nós aprendemos ao longo de vários cursos e que consegue restaurar uma outra programação da sua mente para você, de fato, lidar com a ansiedade sobre uma outra perspectiva, um outro prisma. Então, por exemplo, se eu ajudo a Isadora, José Cardoso, a Suelen, a Kelly a cuidar desse processo, a Josiane, a cuidar da ansiedade, a gente está cuidando, controlando isso. Assim como o remédio. O que o remédio faz? Ele controla. Certo? Agora, o remédio vai lá no fundo da sua mente, modifica a programação mental, o padrão de crenças que você tem, as coisas que você viveu e foram traumáticas? Não, não modifica. Por isso que ele é eficaz, faz parte da nossa conduta em ajudar, mas ele não realmente resolve a origem da sua ansiedade. Então, Kelly, você que me disse que tem medo, por exemplo, específico, né, da questão de chuva a conventania, muito provavelmente, você tem na sua história, né, algo que aconteceu, que você viveu, ou que você experienciou como telespectadora de uma situação dessa. E aí, o que que acontece? As situações que a gente vive, elas geram uma programação mental. Eu vou dar um exemplo para vocês do que eu estou falando, tá? Como eu disse, eu tenho uma filha que fez a minha make-up e que tem 12 anos e tem uma história de ansiedade. Então, ela tem muito medo, né, muito, muito medo. Pena que ela não está assistindo essa live, mas é uma história de medo. Medo, 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 medo. Todo dia ela me diz, mamãe, eu estou com medo disso, mamãe, eu estou com medo daquilo. Quer ver uma coisa? Ontem à noite, nós fomos dormir, ela disse assim, mamãe, eu estou com medo. Falei, do que, filha? Medo de voltar para a aula. A Vitória, minha filha, quero voltar para a aula. E eu disse para ela, mas por que você está com medo? Ah, eu estou com medo da prova como vai ser, eu não sei como que os professores vão ser, se eu não gostar, eu não sei se eu posso voltar para a aula online. Ou seja, toda a expectativa que ela faz de futuro, ela coloca o nome que é esse friozinho na barriga de medo. E o que eu disse para ela? Filha, é o seguinte, isso é um medo positivo e é importante você saber que isso é um medo positivo, porque senão você vai para todas as situações da sua vida aprender que você tem que lidar assim, sofrendo. Então, você vê como o cérebro vai construindo? E quando a gente toma um remédio, a gente não muda essa base aí. Ou quando a gente faz uma técnica de respiração, a gente também não consegue mudar. Eu fiz a técnica da respiração com ela? Sim, fiz. Por quê? Para acalmar ela conseguir induzir um bom sono. Mas ela, através das orientações que eu dei, já vai se trabalhar para quê? Para não criar um condicionamento de pôr no negativo, na base do medo, um processo que é muito mais uma excitação, uma vontade, uma expectativa, uma curiosidade. Outra coisa também que tem a ver com essa história de trauma que eu estava dizendo para a Kelly que sofre, que possivelmente tem alguma história na vida dela aí que associou esse medo de vento, tempestade, chuva, enfim. Minha filha dizia assim, eu fico com medo, ela falou assim, eu preciso de um psicólogo. Eu falei, legal, eu posso te indicar uma ótima pessoa se referindo a mim, brincando, porque eu, como mãe dela, não posso atendê-la. Gente, pausa. Vocês pegaram a sua hidratação de hoje? No meu caso, é um chá, ó que chá lindo, de hibisco, maçã e gengibre. A gente sempre diz que um dos gatilhos para você ficar ansiosa é a sede, é estar pouco hidratado. O cérebro, ele precisa estar encharcado de líquido, porque todos os processos praticamente acontecem aqui, né? Então, hidrate-se. Hoje, o meu chá está específico para o clima que a gente está vivendo, tá? Mas, a gente sabe que a melhor hidratação de verdade é água. Água com pH acima de 7, tá bom? Deixa eu continuar aqui. E para a Gisele também, né? Que tem o medo de vírus, ajuda também isso. Então, a minha filha dizia assim, eu tenho medo, quando eu vou tomar banho, de fechar os olhos e, de repente, nas minhas costas, ter um bicho, uma aranha, um bicho esquisito. Então, eu preciso de um psicólogo para tratar isso. E eu falei para ela assim, ah, que curioso, mas é só dentro do box quando você está tomando banho e você fecha os olhos? Eu falei, é. Quando você está na pia, você vai lavar seu rosto, você fecha os seus olhos, você não tem essa sensação? Não, não tem. Eu falei, então, talvez o que tenha acontecido é que em algum momento você estava no banho, fechou seus olhos e viu um bicho atrás de você. Algo assim aconteceu? Ela disse, foi. Eu falei, e isso, filha? Quando você tem uma experiência que você se assusta, que dispara o medo, olha o medo aí, olha o medo na base ali, da ansiedade, que dispara o medo, a sua mente faz um registro do tipo assim, é uma ameaça. Ela faz um marcador no cérebro, como se fosse, tá? Não é exatamente isso, mas é para a gente entender, tá? Eu não estou sendo nada técnica, mas é mais para a gente ter uma didática, uma explicação, do que algo maior do que isso. Então, quando a gente vive uma experiência de susto, de medo, né? De alguma coisa que nos deixa ameaçados, ameaçados, a palavra é ameaçados, que a gente sente que tem um perigo, a mente vai lá e faz uma marcação, do tipo assim, não pode x, y, z. No caso da minha filha, não pode tomar banho, fechar os olhos, por quê? Porque vai aparecer bicho. O que que a nossa mente está querendo? Ela está criando um programinha, como se fosse realmente um computador, para evitar você tomar novos sustos, para evitar você novamente passar por aquela situação de medo. Só que é como se ela fosse desproporcional, é como se ela tivesse tido um impacto tão emocional, tão forte, que não era para tanto, mas ela fez uma programação mental. E isso é gerador de ansiedade. E a base disso tudo é a emoção chamada medo. Então, quando a gente tem medos específicos, como essa questão, né? Do específico aí, da chuva, do vento, da minha filha com esse bicho aí que pode estar no box, é porque dentro da nossa história, muito possivelmente, houve essa situação de medo, de susto. Aconteceu algo na sua história relacionada a esse medo específico que você tem. Mas, Sandra, e no caso da Gisele, que está falando que tem medo do vírus, que está falando que está com medo do coronavírus, que é a pandemia que nós estamos vivendo. Como que você explica? Sim, na segunda-feira, ontem, saiu um texto sobre isso, né? Sugiro que vocês leiam. Está aí no nosso Instagram, está no nosso Facebook, Chega de Medo e Ansiedade. e está no nosso site também, que é www.chega-demedo-ansiedade.com.br. O que que o texto diz? Depressão e ansiedade na pandemia. Então, o que que acontece nesse momento da pandemia? Nós estamos sob ameaça, sobre vários tipos de ameaça. O vírus, ele não traz só ameaça à nossa saúde, ele traz ameaça de um montante muito maior, porque ele nos tira da nossa rotina, ele nos tira de alguma questão econômica que a gente estava acostumado a ter. Então, são muitas ameaças. O que que acontece quando a gente está ameaçado? A gente fica com medo. A gente toma um susto. E se eu já tenho um pé na ansiedade, né? Se eu já tenho um transtorno ansioso, isso vem somar. E é o que a gente chama de trauma secundário. Eu não sofri o vírus, eu não peguei o vírus, mas só de imaginar que eu posso fazer isso ou de estar com uma pessoa que pegou esse vírus e de saber que uma pessoa pegou e faleceu, outra que pegou e sofreu, outra que pegou e conseguiu sair, outra que pegou mas ficou com... Enfim, saber disso nos traumatiza também. Então, as situações traumáticas dessa situação social que nós estamos vivendo agora são inúmeras e realmente isso nos adoece porque é medo em cima de medo e que é como ela disse, né? Eu não consigo lidar, eu não sei lidar. Então, a primeira coisa que a gente precisa cuidar quando a gente está numa situação de medo, o que que acontece quando a gente toma um susto? a gente faz assim, a gente para de respirar imediatamente. No momento do susto, no momento do choque ou quando você recebe uma notícia ou quando você está vendo uma reportagem, você vai regalando o olho e a respiração vai ficando curta, rápida aqui em cima e num choque, num susto, ela trava. Então, a respiração dos cinco passos também pode ser profilática, ou seja, também pode nos ajudar a evitar que a gente tenha esse congelamento, né? Esse congelamento que gera essa programação que a gente fica preso. Programou o computador para fazer aquilo? Tem um aplicativo no seu celular para fazer aquilo? O celular vai fazer, o computador vai fazer, assim é você. Se você tem uma programação mental para ter medo na situação XYZ, você vai ter medo na situação XYZ. foi aí que você está programado, certo? Então, assim, para você administrar isso, controlar isso, tem duas formas. Ou você usa a respiração, né? Ou você trabalha dentro da história, entendendo qual é a história. Por exemplo, a minha filha, nesse exemplo que eu dei, pessoal meu, entendeu como que foi a construção desse medo que ela teve. Às vezes, isso não é suficiente para mexer e a emoção ir embora. Às vezes, é suficiente. Por quê? Porque quando a gente descobre, por exemplo, que eu tenho medo do que está acontecendo agora, porque eu já vi minha mãe sofrer com uma doença, e aí eu fiquei muito triste, mas isso foi no passado, hoje eu sei que tem mais recursos, tal, eu posso usar a minha parte cognitiva para me dar um acalento, para justificar, para me acalmar, porque quando a gente está com medo, a gente está acelerado, a gente está se sentindo realmente descontrolado. O que a gente precisa? De algo que nos contenha amorosamente, não é nos conter, dizer, para, calma, não tem nada a ver, o que você está pensando? Não, essa forma de contenção, ela não ajuda, ao contrário, ela atrapalha, porque aí a gente do medo vai para a raiva, né? E aí também não é bom negócio, porque na raiva também tem a adrenalina, que é o mesmo hormônio que dispara a nossa ansiedade, tá bom? Certo? Joinha, se eu respondi, deixa eu ver aqui mais pessoas. A Maria Ferreira está dizendo que eu me hibisco, eu também, Maria Ferreira. A Isadora está dizendo assim, eu detesto o susto, toda vez que tomo o susto, minha cabeça treme. Boa noite, Valéria. Boa noite, Eliane. Boa noite, Gleiciana. A Gleiciana está dizendo assim, tenho medo de notícias ruins, de morte, acho que vou infartar com o susto. Então, o susto é uma forma de medo aguda, ou seja, é muito medo concentrado num pico. É uma notícia, é alguém que nos assusta, é um barulho, né? Eu tenho uma pessoa que eu atendo que ela é hipersensível com relação a ruídos, né? E dentro da história dela, ela descobriu, ela falou assim, Sandra, eu fiz uma descoberta incrível outro dia. Eu descobri por que que eu tenho tanto, tanta sensibilidade ao ruído. Eu nem sabia que ela estava investigando isso, né? Mas era algo pra ela que estava como foco pra ela entender o que estava acontecendo com ela. Eu disse, o que foi que aconteceu? Eu lembro do meu pai gritando com a minha mãe por causa de dinheiro, né? Então, hoje eu descobri que a questão do dinheiro está ligada à forma como os meus pais lidavam com isso e que, de certa forma, fez com que eu dissesse assim, nossa, não quero isso pra mim, né? Não quero o que exatamente? Porque dinheiro é útil, né? Mas ela não queria este tema. Então, ela é uma pessoa que tem dificuldades com a prosperidade e sempre fica na falta. Por quê? porque ela entendeu quando ela era pequenininha que essa questão do dinheiro tinha batido aí na relação dos pais. Mas e mais, ela criou uma sensibilidade com a questão do som por causa do pai. Então, você entende como a mente vai construindo, né? Pra quê? Pra nos proteger. Se você tem mais dúvidas, assista a primeira live dos poderes, que é o poder da mente, tá bom? Boa noite, Daniela. Boa noite, Carlos. Certo, gente? Então, eu queria dizer mais uma coisa pra vocês com relação ao medo, tá? Gisele, me diz se a minha resposta foi a contento, a Kelly também, por favor, tá? Vão me dizendo aqui se aquilo que vocês me colocaram aqui nos comentários foi satisfatório o tipo de resposta que eu dei, porque se não foi totalmente, a gente continua conversando, tá? Deixa eu tomar mais um gole aqui, vamos lá, nos hidratar. Olá, Silvia, Rita. Gleiciana, você disse assim, eu tenho medo de notícias ruins, de morte, acho que vou infartar com o susto. Coração, deixa a gente nofrigante, especialmente numa crise de ansiedade, um dos principais medos é o medo de infartar. Existem quatro medos básicos na questão da ansiedade. O medo de enlouquecer, o medo de infartar, o medo de morrer e o medo de ter medo. O medo de sentir tudo aquilo ruim novamente, especialmente se a pessoa sofre de crise do pânico. Tem diferença entre crise de ansiedade e crise do pânico? Sim, tem muita diferença. e a crise do pânico ela é muito mais terrivelmente sentida pela gente do que uma crise de ansiedade. Então, no pânico é tão impactante aquilo que vem muito forte o medo de ter medo. Então, são os quatro medos. Então, da mesma forma que o José Cardoso disse que a ansiedade não mata, o susto também não mata. O susto também é medo. ansiedade é medo do futuro. Então, o susto também nos mata. Mas o que que a gente faz no susto? Trava a respiração. Então, o que que a gente precisa fazer depois de um susto? Depois que alguém te assustou, seja de forma intencional ou não intencional, seja você lá no trânsito, de repente escuta um barulho ruim, observa um acidente, ou de repente o seu vizinho está gritando, ou seja, você fica naquele estado de alerta, sob ameaça, o que que você precisa fazer? Espera passar, esse momento é importante porque é disparado na sua corrente sanguínea hormônio do estresse, que você vai ficar super atento para saber se você tem que fugir, se você tem que lutar, o que que você tem que fazer. Depois que você percebeu que está tudo bem, que foi só um susto, o que que você precisa fazer para restabelecer a saúde do seu corpo e da sua mente? respirar. Que respiração? A respiração que a gente ensina, a respiração calmante, a respiração aqui pela barriga, quando o ar entra, a barriga cresce, quando o ar sai, a barriga encolhe. E a respiração precisa ser com a saída do ar no dobro do tempo do que entrou. Então, quando a gente está com criança, inclusive, pequena, seja um bebê, tá? Por exemplo, você está com o seu bebê e você toma um susto. Você tem que respirar e pôr o seu bebê junto com você no seu peito para que ele sinta o ritmo respiratório e por espelho ele vai acompanhar o seu ritmo, para ele também deixar de ter o susto, as consequências, as sequelas do susto, tá? Se é uma criança um pouquinho maior, você põe a mão na barriguinha dela, pede para ela pôr a mão na sua barriga e você vai respirar junto com ela, ensinando. Se for só você, você põe a mão na sua barriga, quando o ar entra, a barriga cresce, quando o ar sai, a barriga encolhe e o ar tem que sair no dobro do tempo que entrou, ou seja, você tem que fazer uma exalação prolongada, é o ar sair que vai te acalmar, tá? Ele faz uma outra modulação hormonal dentro da gente. Então, toda vez que a gente vê essa situação, que a gente tá impactado por isso, a gente precisa usar respiração. Por isso que eu falei pra vocês que a minha filha ontem disse que tava com medo à noite, antes de dormir, que tava com medo de voltar pra escola, né? Na expectativa dela, ela nominou isso como medo e eu ajudei também na técnica da respiração. Pra quê? Pra isso realmente se esvair da corrente sanguínea dela e ela poder dormir bem. Então, a técnica da respiração é uma técnica que é coringa, né? A gente utiliza ela o tempo todo, até porque é através da respiração que a gente une a mente, que é onde mora toda essa base da ansiedade, com o nosso corpo, né? A respiração, ela nos conecta ao momento presente, ao aqui e agora. E a gente sabe que no aqui e agora eu estou sã e salvo. então ela dá uma sensação de segurança de que está tudo bem, tá? Então, ela é fundamental. Aprendam, pratiquem todos os dias. E nessa fase de pandemia, nós temos dito que, sim, faça pelo menos duas respirações. A hora que você levanta, antes de sair da cama e antes de você embalar no sono. Então, respira a hora que acorda, respira a hora que vai dormir. E se você está num momento de crise, se você está mais abalada, se você está na TPM, se você está nervosa, faça essa respiração mais vezes ao longo do dia, tá? Ela é realmente um remédio. Um remédio que você se auto-aplica. Um remédio que é fabricado por você mesmo, tá? E um remédio que está acessível para você 24 horas. Então, não tem desculpa para não fazer isso, tá? Feito? Temos mais alguns minutinhos. A Eliane está dizendo também isso, tenho medo de notícias ruins como de morte. Gisele está dizendo sim, amenizou bastante refletindo sobre o assunto, meu medo de ficar doente, acho que começou quando descobri que estava hipertensa. e todas as interpretações que você tem a partir do diagnóstico, né? A gente quando recebe um diagnóstico pode dizer assim, que bom, agora eu já sei o que tem. E aí a gente pergunta para o médico, isso que eu tenho, tem tratamento? Tem. Isso que eu tenho, tem cura? Tem. O que eu preciso fazer? Outras pessoas dizem, ah não, não é possível que eu sou hipertensa. Ai, pelo amor de Deus. Ai, só faltava essa, né? E hipertenso, pode morrer, né? Ai não, e pode ter infarto, né? Então assim, a gente que dá o tom para aquilo, pode ser um tom bom, como pode ser um tom ruim. Quem tem já um perfil ansioso, é óbvio que vai dar um tom negativo. Então aí a gente pega a hipertensão e soma mais um monte de problema nesse baldão de coisas, né? E fica sofrendo e fica lamentando e fica reclamando e isso vai potencializando o mal dentro da gente. Aumentando o medo com mais medo, com mais medo e daqui a pouco eu estou em crise e eu me pergunto, o que eu fiz para estar assim? Você pensou demais no ruim, você pensou demais no negativo, você sentiu demais medo. E aí a mente preparou o seu corpo para lutar e fugir. Só que de verdade não tem do que lutar e nem do que fugir. Por que você vai fugir de você mesma? Daquilo que você está pensando? Como que a gente faz isso? Né? Certo? Boa noite, Michele. A Gleiciana está dizendo assim, estou com meu irmão internado em estado crítico, só de ouvir o telefone e tocar, meu coração dispara. Você está na expectativa da notícia ruim, né? Então você vê como a mente funciona, né? Não necessariamente a gente precisa ter a notícia. Só o fato de poder esperá-la é suficiente, né? E a gente não sabe, né? Eu já acompanhei muitas pessoas em estados críticos, né? Evoluírem e a gente não sabe como, né? Eu brinco que tem pessoas que são Highlanders, né? Que é um filme de uma pessoa que vive eternamente. Tem pessoas que são Highlanders, a gente nem sabe, né? Então, assim, a gente não pode criar expectativa nem positiva e nem negativa. A gente tem que trabalhar com o dado de realidade, né? E respirar, respirar, viu, Gliciana? A Rita está dizendo assim, tem ansiedade, tem ansiedade, crise de pânico é muito ruim, só Deus. Sim, a fé ajuda a gente, mas tem um ditado que eu gosto muito e eu vivo pegando no pé das pessoas e puxando as orelhas, né? Dizendo assim, é verdade. Diz o ditado que ore pra lá, mas amarre o seu camelo. Ou seja, fé é importantíssima, dá uma razão da gente viver. É o nosso propósito de evoluir. Agora sim, o que você está fazendo por você? Né? Deus está aí, dando ferramentas, inclusive mostrando você, nosso caminho, o meu e da Inês, nessa questão do chega de medo e ansiedade, pra você trilhar, pra você acompanhar, pra você aprender. Você tem utilizado de que forma essas coisas que Deus tem disponibilizado? Né? Porque Deus não vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Os nossos 50% continuam nossos. Então, se a gente não decide que a gente vai fazer e ponto e faz, não vai ser Deus que vai, de fato, ajudar. Às vezes, a gente até fala, nossa, eu rezo tanto, mas parece que não resolve. É porque não pode só rezar. Né? Ore pra lá, mas amarre o seu camelo. Ou seja, você pode pedir pra lá proteger o seu patrimônio, o seu camelo, mas você também tem que cuidar do seu patrimônio. Ou seja, você tem que trancar as coisas, você tem que realmente amarrar. Né? Ou, dito de outra forma, você precisa pedir a Deus o seu processo de cura? Sim, se você tem essa fé, beleza. Mas o que você faz de prático? Você tá fazendo exercício físico? Você tá tomando água suficiente? Se você tem problema de insônia, você já baixou a nossa técnica me faça dormir bem e vai realmente te restabelecer uma ótima noite de sono? Se você quer se curar da ansiedade, se você tem pedido fervorosamente pra Deus se curar da ansiedade, você já conhece o nosso tratamento online, o programa Chega de Ansiedade, que em 21 dias elimina a ansiedade pela base? Pois é. Então, vem aí, né? Um puxão de orelha pra você. Precisa fazer algo por si mesmo. Precisa se movimentar. Vida é movimento. Não adianta só a gente pedir, o troço cai na nossa frente e a gente pensa Ai, nossa, que peguiça. Acho que nós vamos conseguir. Ou assim, eu gostaria de fazer exercício físico, mas eu não tenho disposição. Gente, eu não tenho disposição pra fazer exercício físico também, mas eu faço todo dia, tá? É o que eu falei pra minha filha hoje, um friozinho, atendi até seis e pouco, fui pra lá e ela disse assim, você vai fazer exercício físico? Eu falei, eu vou. Ela falou, mas por quê? Porque eu disse que eu ia fazer. Esse é o meu compromisso comigo. Se eu não faço, se eu vou deixando mole, vai chegar uma hora que o corpo vai tomar conta da preguiça, é zona de conforto. Então, saia da zona de conforto e peça pra Deus pra ter força pra sair da zona de conforto, mas faça a sua parte, cuide da sua alimentação, cuide da sua respiração, cuide do seu sono, cuide pra você realmente ter uma atividade física que te coloque em movimento. Ok? Olha lá, a Eliane, eu não li isso, mas vale pra você, Eliane, hoje eu estou muito desmotivada, me sinto a pior pessoa do mundo. É nesses dias que você tem que se arrumar mais, é nesse dia que você precisa de mais informações e é nesse dia que você precisa fazer o movimento. Qualquer um. Eliane, é hoje que você tem que aprender a técnica da respiração cinco passos e fazer antes de dormir. Tá? Tatiane dizendo assim, Gleiciano, fé em Deus, seu irmão vai ficar bem. A Gleiciana está dizendo assim, eu faço a técnica de respiração, confesso que tenho que treinar mais, realmente faz melhor. Gleiciana, é muito importante a gente admitir quando não está fazendo as coisas. Porque senão a gente fala assim, ah, eu faço, mas não funciona. mentira. Ou você não está fazendo certo ou você não está fazendo, porque funciona. Tá? Funciona para todo mundo, funciona para você também. Então, é muito importante que a gente admita as nossas desculpas. E a gente diz, chega de medo, chega de ansiedade, chega de desculpa, gente. Não tem mais o porquê. Nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade, nós estamos dizendo para você que é possível sim, você sair desse lamaçal. A gente tem a cordinha, a gente tem o galho, a gente tem o que vai fazer, mas você precisa segurar. Não adianta só eu e o Inês botar lá e você não segura a corda para a gente puxar. Tem que segurar, tem que fazer a sua parte. Aliás, antes de encerrar a live, eu preciso fazer um convite para você. Se você ainda não sabe, já se abriram as inscrições para você participar pela terceira semana chega de ansiedade. Uma semana em que nós estaremos, eu e a Inês, dando cinco aulas sobre como vencer a ansiedade sem remédios em tempo recorde. A gente vai dar um material muito mais profundo do que a gente dá para vocês. Por quê? Porque vão ser cinco aulas comigo, com a Inês, uma semana inteirinha. E no final dessa semana, a gente abre uma nova turma para você, se você quiser, se você se sentir tocado e se você realmente acreditar que é possível para você vencer a ansiedade, a gente abre a nova turma para o programa Chega de Ansiedade. Então, a gente te convida realmente para você vir para a semana Chega de Ansiedade. Essa semana Chega de Ansiedade, a terceira semana Chega de Ansiedade vai acontecer do dia cinco até o dia nove de outubro. Como eu disse para você, cinco dias, cinco aulas, de segunda a sexta-feira, sendo que na sexta-feira é uma super aula que a gente fez o fechamento resumindo e tira suas dúvidas numa aula ao vivo às 21 horas. A boa notícia é que para você participar da semana Chega de Ansiedade, basta você querer, porque ela é online e porque ela é totalmente gratuita. Então, chega de desculpa. Inscreve. Todos os nossos canais têm aí o link. Como que eu faço para me inscrever, Sandra? Eu estou aqui no Instagram de vocês. Legal. Terminou a live, você vai lá no nosso perfil. Lá na nossa, onde tem todos os nossos dados. Se chama Bill. Lá vai ter um link. Link tree, Chega de Medo e Ansiedade, tá, 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 tá. Você aperta naquele lá. Ele vai abrir uma telinha que vai estar inscrição, terceira semana Chega de Ansiedade. Você aperta lá na inscrição, terceira semana Chega de Ansiedade e aí você vai pôr o seu e-mail. Por quê? Porque todos os nossos dados vão chegar para você a partir da sua inscrição através do seu e-mail. Você colocou seu e-mail lá? Para a gente saber que está correto o seu e-mail, nós vamos já imediatamente mandar um e-mail para a sua caixa de entrada lá do seu e-mail. Então daí você vai para a caixa de entrada do seu e-mail e você confirma. Ó, tá certo mesmo, é isso daqui. Confirmar a inscrição. E aí você vai começar a receber os nossos comunicados, você vai começar a receber os nossos recados para te lembrar da semana, para te avisar que as aulas já estão no ar e para, de verdade, você participar ativamente amarrando o seu camelo. Porque chega de desculpa, chega de mimimi. Nós estamos aqui para te ajudar. Mas você precisa fazer o primeiro movimento, né? E a gente conta com você, tá? Certo? E você pode convidar os amigos, pode convidar mais familiares, pode participar todas as pessoas que quiserem, porque o evento realmente é online, que facilita enormemente a nossa vida nessa época e totalmente gratuito. Tá bom? Então, basta você querer. Vai lá no nosso link e no Facebook. No Facebook, só você ir lá também na nossa página, Chega de Medo e Ansiedade e lá tem a nossa foto. Embaixo está assim, Cadastre-se. Aperta lá no Cadastre-se. E no site? No site tem Inscreva-se, terceira semana Chega de Ansiedade. E no YouTube? No YouTube você vai debaixo dos nossos vídeos e você vai lá. Terceira semana Chega de Ansiedade. Alguma dúvida? E a gente está te avisando com 15 dias antes. Qual vai ser a desculpa de agora? Para você não conhecer sua ansiedade, para você não controlar e para você não modificar, ou seja, ser um vencedor, uma vencedora da ansiedade. Chega de desculpa. Certo? Muito bem. Maria Ferreira, A live vai ficar salva? Sim, em dois canais. No IGTV, logo agora, depois que terminar, e depois no YouTube. Então, você escolhe a sua preferência e pode assistir de novo, tantas vezes quantas forem necessárias para a gente entrar dentro da sua cabeça e aí te impulsionar para ser realmente feliz e aproveitar mais a sua vida. dando um chega de medo, um chega de ansiedade. Tá bom? Muito bem. Gente, nós estamos aqui quase no finalzinho, tá? Eu peço desculpa porque eu não consegui ler todos os comentários, né? Infelizmente, gostei. A Jussirene tá dizendo assim, chega de ribotril. Boa! Hashtag chega de ribotril. Gostei. Muito obrigada, viu? A Gleicena tá dizendo, faça a respiração e aqui agora. São ótimos. É isso mesmo. A Gisele tá agradecendo. Eu queria que vocês me dissessem, independente se vocês estão me acompanhando a live, né? Desde o comecinho ou se você entrou quase agora, me diga, o que que você ouviu que te tocou? O que que você ouviu que foi importante hoje pra você? Às vezes a gente fica uma hora, né? Em muitos cursos, a gente fica três dias, quatro dias, né? Eu e Inês imersas naquilo, né? Cancelamos a agenda, ficamos a semana toda ali. E às vezes é uma frase. É brincadeira, né? Três dias, às vezes é uma frase. Mas aquela frase é tão fundamental e importante que ela equivale a todo esse período que a gente ficou, né? Então, eu peço pra você, pra você colocar aí nos comentários. O que valeu hoje pra você? Qual foi a frase? Qual foi a palavra? O que que te tocou e de alguma forma fez diferença? Tá? Conta aí pra mim. Eu vou estar esperando aqui nos comentários antes de dar um foco no que funciona, que é o nosso lema. e terminar essa live. Enquanto você vai escrevendo, porque a gente tem um delay, né? Um tempinho entre o que eu falo e o que eu recebo aqui pela internet, eu quero convidar todos vocês que estão ainda aqui comigo, quero também te convidar, você que está assistindo no gravado, a sexta-feira, agora dia 25 de setembro, a participar da live que a Inês vai fazer no canal do Facebook e também aqui no Instagram, que fala o seguinte, ó, é uma pergunta, chega de dúvidas essa live. Como saber se eu tenho ansiedade ou depressão? Hum, como saber se eu tenho ansiedade ou depressão? Dúvida boa essa, né? Por isso que nós criamos uma live inteirinha para ficar meia hora dizendo isso. Como você vai saber se você tem ansiedade ou depressão? Beleza? A Juscirene está dizendo que eu posso ter controle sobre as minhas emoções. Eu entrei tem pouco tempo, mas vou assistir todas. É isso aí, Juscirene. E compartilha, tá? A gente sempre agradece muitíssimo, antecipadamente, inclusive, o compartilhar de vocês. Para quê? Para que mais pessoas sejam alimentadas por notícias boas, por esperança, por um tem jeito, por um dar as mãos e saber a quê. É assim, tá? O José Cardoso está dizendo boa noite. Eu já vou encerrando porque só tem poucos segundos. E deixo vocês com um foca no que funciona. E até sexta-feira. A Gleicena está dizendo que susto não mata. A�alei. E aí E aí E aí